Música Olá professores, tudo bem? Mostrei hoje um experimento muito legal O experimento é o 65, princípio de Arquimedes, empuxo Essa atividade está na página 174 do Manual de Atividades Esse experimento tem o seguinte objetivo Mostrar que um corpo mergulhado no fluido Recebe deste uma força de baixo para cima Chamada empuxo Com essa atividade, estaremos contemplando A habilidade EF05C01 da MCC Música 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 Esses são os materiais que iremos utilizar Para o experimento de hoje Um becker de 1000ml Ou uma garrafa de refrigerante cortada ao meio Um suporte universal Aste Mais a base Um amufa Um pêndulo de alumínio Contrapeso Um fio de arame Ou barbante Neste caso, iremos utilizar o barbante Dois beckers de 50ml Dois beckers de 50ml E água Agora, já com os materiais devidamente separados Vamos aos procedimentos Acompanhe comigo o passo a passo Primeiro Monte o esquema mostrado na figura 1 Conforme o manual de atividades Uma haste metálica deve ser colocado à base Coloque a mufa na haste e prenda A outra haste metálica deve ser amarrada na mufa em seu centro de gravidade Faça uma alça com o barbante para amarrar um becker de 50ml Em uma das extremidades da haste metálica Em seguida, fixe o contrapeso na outra extremidade da haste metálica Embaixo do becker de 50ml Coloque o becker de 100ml com água Afrouxe a mufa E desça a haste metálica até o becker encostar na água E a balança entrar em desequilíbrio Usando outro becker de 50ml Deposite água no becker da balança Até ser restabelecido o equilíbrio Como mostra na figura 4 Conforme o manual de atividades Após a realização do experimento Realize uma roda de conversa E discuta com seus alunos Acerca de tudo o que aconteceu no experimento de hoje Algumas questões pertinentes Por que a balança se desequilibrou Quando o becker foi mergulhado na água? Existe relação entre a quantidade de água posta no becker Para restabelecer o equilíbrio E a força que a água causou no desequilíbrio da balança? Qual? O que é empuxo? Explique Observe atentamente as respostas de seus alunos E dê suas considerações finais Observações para o professor Nessa ocasião Você poderá acrescentar Que na atividade experimental Quando uma pessoa está mergulhada Em uma piscina ou no mar Sente-se mais leve Como se alguém a empurrasse para cima Aliviando seu peso A essa força que alivia o peso Dá-se o nome de empuxo O empuxo é uma grandeza vetorial Orientada sempre na direção vertical Para cima Tente-se então O princípio de Arquimedes Todo corpo sólido Mergulhado no fluido Em equilíbrio Recebe uma força de direção vertical E sentido de baixo para cima Cuja intensidade é igual Ao peso do fluido deslocado Quando se coloca um pedaço de ferro na água E este afunda Por que os navios Mesmo o centro de ferro Consegue flutuar? A resposta é simples O peso total do navio É menor Do que o peso da água Deslocada por ele E esse foi o nosso experimento de hoje Espero que tenham gostado E consigam aplicar com os seus alunos Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau